E para proteger os animais e moradores também da região do bairro Rio Preto, uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses vai realizar vacinação contra a raiva de cães e gatos dos moradores do bairro hoje e amanhã, viu pessoal? É que a Secretaria de Saúde do município confirmou nesta sexta-feira um caso de raiva em um gato no bairro. A repórter Melissa Alcântara está no local ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. Mel, boa tarde para você. Olá Jéssica, uma boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando agora. Olha só, desde bem cedinho, três equipes do Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José do Rio Preto estão percorrendo as ruas do bairro Rio Preto, batendo de casa em casa para fazer esse bloqueio vacinal por conta desse animal que morreu vítima da raiva aqui na cidade. A gente está aqui com uma das equipes. Hoje, a médica veterinária vai contar para a gente, já foram quase 200 animais vacinados. É isso mesmo, Vivian? Boa tarde. Isso, boa tarde. Só nesse período das oito da manhã até agora, a gente acredita que a gente conseguiu vacinar cerca de 200 animais. Tanto cão quanto gato. E a gente está aqui, vai mostrar um desses animais sendo vacinados. Como é que está sendo essa ação? A gente está passando de casa em casa, orientando os proprietários sobre a importância da vacinação e também orientando sobre os morcegos. Se por um acaso alguém vê algum morcego caído durante o dia, para jogar um balde, jogar um pano, não entrar em contato com esse morcego, ligar para o Centro de Zoonoses, que a gente vem e recolhe esse animal para fazer pesquisa laboratorial para ver se ele tem o vírus da raiva. E a raiva, ela é perigosa? Fala um pouquinho para a gente. Isso, a raiva é perigosa, ela é um vírus. A gente acredita que quem transmitiu a doença para esse felino foi um morcego. Então, por isso que a gente está focando bastante no morcego também, orientando bastante a população. E para as pessoas, qual o risco da doença? Essa doença é uma zoonose, então ela pode transmitir para os animais, dos animais para os homens. Então, a gente está, é uma doença quase que 100% letal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso sim. E na última campanha de vacinação que foi realizada em maio, ficou abaixo da meta, não é? As pessoas não compareceram como deveria para imunizar seus animais. Isso, infelizmente a gente não conseguiu, não conseguiu atingir a meta. Então, a gente pede para que os animais que não foram vacinados contra a raiva, para procurar uma clínica veterinária. E lembrando que o centro de controle de zoonoses fica aberto das 8 da manhã às 5 da tarde durante a semana. E é só levar seu animal que a gente vacina ele de graça. Vamos perguntar rapidinho aqui para o morador o que ele achou de ter o atendimento na porta da sua casa, poder imunizar seu animal. Eu acho muito interessante essa campanha de vacinação dos animais ainda na porta de casa. Bem interessante, bem eficiente isso daí. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E amanhã, como você disse, vai continuar até 1h da tarde. Então, começa cedinho até 1h da tarde. Os moradores aqui do bairro Rio Preto podem ficar preparados para receber as equipes. Jéssica? É isso mesmo, Mel. Além de amor e carinho, a gente também tem que cuidar da saúde dos nossos bichinhos. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho.